Aí galera, você chega em casa, tá a esposa lavando, o próximo carro que ela vai lavar é a maré Mas olha o jeito que ela tá lavando, meu amor, pelo amor de Deus, velho Não, você não tá lavando com isso, não pode, meu amor Ah, não pode, é como se o carro tivesse um bom estado Não, mas não pode, velho, não é assim, meu amor Velho, paga pra lavar, é mais fácil, meu amor Compre outro novo pra mim que eu pago pra lavar Mas não pode, velho, você tem que jogar água primeiro, Rodrigues Não jogou, meu amor, vai arranhar tudo o carro, velho Rodrigues, aqui não pode, tem que jogar água primeiro Escuta o que eu tô te falando agora, de coração, escuta Não pode, não joga isso, vamos